Oi gente, chegou aqui mais uma aberturinha de caixa Avon, essa é a campanha doce, não tô fazendo muito pedido na Avon, não é meu foco no momento pedido da Avon, desculpem as vozes externas que estão aqui de vizinhos, então foram poucos pedidos, não tô fazendo muita venda de Avon, não tá bem, não tô me esforçando muito pra essa área atualmente. Teve pedido também desses Faroui, que é o desodorante Olon, foram acho que dois ou três, se eu não me engano, deve estar outro por aqui, não sei, frutas vermelhas, esses desodorantes ultimamente estão bem carinhos, né gente, inclusive pra revendedora. Musque, aquele musque bem tradicional, né, bem tradicional, verdeinho. Musque, mais um das frutas vermelhas. E esse aí também, foram poucos. Gente, desculpa pela unha aí, que eu ainda tô pra fazer a unha, tá descascando, mas é isso aí. Dia, o dia a dia é assim, a gente faz a unha, eles fazem, é isso aí, recomprei esse pra mim, esse condicionador, nutrição completa, tô sem condicionador nenhum. Esse aí também é pra mim, que é o que eu mais gosto das colônias refrescantes, que é o chipre, é o meu preferidinho. Bem, eram essas duas amostras do Cegno, pra uma cliente que tá com interesse em comprar, mas antes que ela tá sentindo a fragrância. Comprei pra mim essa base, 240N, que eu gosto muito dela, apesar dela tá com uma com um pouquinho diferente atualmente. Esse aí é da minha vizinha, né, que é um perfume da Imari, comprei pra ela, comprei não, ela fez o pedido. Vou tá mostrando ele no final pra vocês verem, só um instante. E assim é ele, o Imari, um vidrinho bem bonitinho, um frasco, bem fofo. Essas são as revistas da Avon, Campanha 13, Avon Cosméticos, Perdão pela zoada de vizinhos. Tô tá indo mais pra cá, pra ficar mais distante da zoada. Essa é a 14, então é isso, gente. Foram esses pedidos, se inscreve, compartilha e obrigada.